O ano novo está quase chegando e mais uma vez o Aces Convention Center preparou uma festa inesquecível para a passagem do ano. Venha se deleitar com o nosso menu especial e passe a virada do ano ao som da banda O Sombras, vindo diretamente de Portugal. Ligue agora e garanta sua reserva. O Aces Convention Center, a sua melhor escolha. O Aces Convention Center.